Princípio da casa dos pombos. O que é princípio da casa dos pombos? É quando a gente tem algumas opções, algumas coisas, e ele te pede a quantidade mínima pra ter certeza de ter pego duas de alguma coisa, pelo menos duas, ou coisas diferentes. A gente vai ver melhor nos exercícios, tranquilão? Recebe o nome também de problema das gavetas, sim, ou teorema do azarado, ou regra de Dirichlet. Tranquilão? Tem esses nomes aí, mas é tudo a mesma coisa. Vamos para os exercícios, que é o mais importante. Número 1. Em uma gaveta há 9 meias brancas, 10 meias pretas e 11 meias vermelhas. O número mínimo de meias que devem ser retiradas da gaveta, sem lhes ver a cor, pra ter certeza de haver retirado pelo menos duas pretas, é, ó... Se liga só, ele quer pelo menos duas pretas, o quê? Com certeza, meu filho. Tudo bem? A gente tem o quê? Nós temos, ó, 9 brancas, Nós temos também 10 pretas, e nós temos também 11 vermelhas. Show? Aqui, pra resolver esse tipo de problema, a gente sempre, sempre vai ter que pensar na pior hipótese. O que é a questão que é? Ele quer, ó... A certeza de haver retirado pelo menos duas meias pretas. Então, a melhor hipótese seria o quê? Retirar e as duas serem logo pretas. Sim? Letra A. Só que não é a resposta. A gente sempre pensa na pior hipótese. Falou? Lembra disso. O que a gente faz? Não quero duas pretas? Então, vou começar por quem? Por quem não é preta. A branca e a vermelha. Então, eu vou, ó, pela pior hipótese, eu tiraria todas as 9 brancas, depois tiraria todas as 11 vermelhas, e a partir daí, qualquer uma que eu tirar vai ser preta. Concorda comigo? Então, como ele quer pelo menos duas pretas, duas pretas ou mais, já acaba o problema. Então, o mínimo é duas pretas. Então, a gente só soma duas pretas. Total que dá 20 mais 2, 22. O bizu desse tipo de questão é sempre, sem exceção, sempre, 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 pior hipótese. Tranquilão? Vamos continuar que você vai pegar o G. Você vai ver. 2. Amigos de colégio resolveram marcar um jantar de reencontro depois de 10 anos sem se ver. Compareceram um jantar 13 pessoas. Sobre elas, podemos afirmar com certeza que... Então, vamos lá. Tem agora que ler cada uma das opções, cada alternativa. Vamos sempre tentar refutar pela pior hipótese. Liga só. São 13 pessoas no jantar. São? Beleza. Tem como ter certeza que eu vou ter pelo menos 3 mulheres? Não, né? Por quê? E se for todo mundo homem? Tranquilão? Então, se for todo mundo homem, já quebra a letra A. Ah, Felipe, mas deve ter 3 mulheres. A chance de ter é alta. Você quer certeza? Tranquilão? Então, não é probabilidade. Aqui a gente vai com certeza. Nunca com... Ah, mas pode ser. Então, letra A não é resposta. Todos são homens? Não. Motivo contrário, né? E se todos forem mulheres? Se todas forem mulheres? Não tem como a gente certificar. Pelo menos 2 fazem aniversário no mesmo mês? Eu vou deixar essa pra daqui a pouquinho. Vamos na letra D. Pelo menos 2 têm altura inferior a 1,60. E se for todo mundo alto? Se for só jogador de basquete? Se for geral com 2 metros pra cima? Então, é impossível. Por eliminação, a questão já é fácil de resolver. A gente já sabe que é a letra C. Mas vamos entender por que é a letra C. Fica só. Pelo menos 2 fazem aniversário no mesmo mês. O que ele quer aqui é 2 fazendo aniversário no mesmo mês, certo? Qual é a pior hipótese pra isso acontecer? Ter cada uma dessas 13 pessoas fazendo aniversário em um mês. Concorda comigo? Em um mês diferente. Então, ó. Teria uma fazendo em janeiro. Outra fazendo em fevereiro. Outra fazendo em março. Etc, etc, etc. Outra em outubro. Outra em novembro. Outra em dezembro. Aqui, completando uma pessoa por mês. Como eu tenho 12 meses, eu vou ter... 12 pessoas. Né? Só que são 13 pessoas. Então, essa 13ª pessoa... Ela pode estar em qualquer outro mês desses aqui... Que já vai certificar a letra C. Já vai ter pelo menos 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Deu pra entender, filhão? Então, posso ter em janeiro, em fevereiro, em novembro, em dezembro? Não me importa. Vamos botar só pra organizar, pra ficar bonito? A 13ª pessoa, por exemplo, em janeiro. Então, eu já teria duas no mesmo mês. Logo, isso aqui é certo de acontecer. Sim? Sempre que eu tiver 13 pessoas, pelo menos 2, fazem aniversário no mesmo mês. Vamos pra próxima? Olha só. Qualquer dúvida, só perguntar nos comentários. Número 3. Em uma gaveta, há 5 pares de meias pretas, 7 pares de meias vermelhas e 10 pares de meias brancas. Também, aqui tem muito problema que envolve meia, por causa do nome, né? Problema das gavetas. Um dos nomes. O número mínimo de pares de meias que precisa ser retirado da gaveta, sem que se veja a cor, para que, certamente, sejam retirados pelo menos 3 pares de meias de cores diferentes, é... Então, vamos lá. Vamos no Natal. Eu tenho 5 pretas. Eu tenho 7 vermelhas. E eu tenho 10 brancas. Tranquilão? Agora, o que ele quer é, pelo menos, 3 pares de meias de cores o quê? Diferentes. Falou, filhão? Lembra? Pior hipótese. Certo? Sempre pensa na pior situação. Como ele quer cores diferentes, a pior situação é quem? Mesma cor. Então, a gente sempre vai pensar na pior situação possível. Mesma cor. Pior situação. Então, eu vou pegar, por exemplo, a minha pior situação de mesma cor, seria pegar o quê? Seria pegar as 5 pretas, depois as 7 vermelhas. Não. Como é a pior da pior da pior situação, você sempre vai, ó, pelo maior número. Concorda comigo? O que é pior? É pior você tirar várias vezes ou pior você tirar poucas vezes? Várias vezes. Então, a gente vai pelo maior número. Como eu tenho 10 brancas, que é maior do que 7 vermelhas e maior do que 5 pretas, então, a pior da pior situação é tirar as 10 brancas, todas da mesma cor. Lembrando que ele quer cores diferentes, por isso a gente vai sempre na pior situação. Tirei as 10 brancas. E agora? Eu vou para as 5 pretas? Não. Eu vou para o segundo maior número. Tiro as 7 vermelhas. Tirei as 7 vermelhas. E agora, Felipe? Ele não quer 3 pares de cores diferentes? Pelo menos 3, né? Então, o próximo que eu tirar aqui, no caso, seria preto, né? Já atende a pergunta, né? Eu vou ter 10 brancas? Então, eu vou ter uma branca, com certeza. 7 vermelhas, uma vermelha, com certeza. Uma preta. Então, eu já vou ter 3 diferentes. Totalizando quem? 17. 18. Letra D de 18. Tranquilo? Vamos continuar. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Lembra disso. O número mínimo de pessoas em um grupo, para que, se garanta que, necessariamente, haja 7 delas que fazem aniversário no mesmo mês do ano, é o mesmo raciocínio, filhão. Ele quer o quê? Que a garantia dê 7 delas fazendo aniversário no mesmo mês do ano. Certo? Melhor situação, pegar as 7 e as 7 fazerem no mesmo mês. Mas nem tem isso nas alternativas, né? Então, qual é a pior situação? Lembra sempre que é pela pior situação. É cada uma fazer em um mês. Então, janeiro, fevereiro, março, etc, etc. Outubro, novembro, dezembro. Aí, eu já tenho 12 pessoas. Sim? Só que ele quer que 7 pessoas façam aniversário no mesmo mês. Então, eu teria que ir colocando uma pessoa em cada mês por mais algumas vezes, né? Por quantas vezes? Se liga só. Se eu colocar, ó, tenho 12 pessoas. A 13ª pessoa, por exemplo, em janeiro. A 14ª, em fevereiro, etc, etc, etc. Quando eu terminar aqui o outro ano, né? Chegar em dezembro, eu já vou ter 24 pessoas. Concorda comigo? Depois, vou fazer isso de novo. Eu já vou ter 36 pessoas, sempre de 12 em 12. Como ele quer que 7 façam aniversário no mesmo mês, vê se você chega no meu raciocínio. Se liga só. Quando eu coloco, lá, em janeiro, fevereiro, março, etc, etc, etc. Depois, outubro, novembro e dezembro. Essas outras 12 pessoas, sempre 12 pessoas por ano, né? Porque é uma pessoa por mês. Quando eu faço isso, se liga só. 12 vezes 6. Por que 6, Felipe? Porque se eu tiver 6 vezes 12 aqui, ou seja, 6 pessoas em cada um dos meses do ano, a próxima pessoa, independente do mês que for, já vai me dar 7 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Concorda comigo? Recapitulando, 12 vezes 6, eu já vou ter 6 pessoas em cada mês do ano fazendo aniversário. Estou pensando na pior situação. Falou? Sempre assim. Como eu já falei e sendo chato, falo de novo. Então, 12 vezes 6, 6 pessoas por mês fazendo aniversário em cada mês. Ele quer 7 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Então, a partir daqui, esse 12 vezes 6, que dá 72, se eu somar 1, essa próxima pessoa, independente do mês que ela fizer aniversário, já atende o que a questão pergunta. Resposta, 73. Então, para que 7 pessoas façam aniversário no mesmo mês, eu preciso ter 73 pessoas. Isso com certeza, né? Vamos para a próxima? Se liga só. Questão número 5. Numa confraternização de fim de ano, uma empresa oferece um prêmio a um funcionário que acertar o seguinte desafio. Qual o número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que possa garantir que nele há pelo menos 11 pessoas nascidas no mesmo mês, para ganhar o prêmio, o vencedor deveria concluir que o número mínimo de pessoas é... Liga só. Então, ele quer o número mínimo para ter certeza de quê? De 11 pessoas nascidas no mesmo mês. É o mesmo raciocínio, meu filho. Mesmo esqueminha. Janeiro, novembro, março, etc, etc. Outubro, novembro, dezembro. Se você é um cara mais sagaz aí, você já se ligou no seguinte. Se ele quer 11 pessoas, eu posso fazer essa relação aqui, de novo, janeiro, fevereiro, março, etc, etc, outubro, novembro, dezembro. Quantas vezes? Dez vezes, sim ou não? Uma menos do que o que ele quer. Porque aqui, se eu multiplicar por 10, que é 120 pessoas, eu teria 10 pessoas em cada mês. E a próxima pessoa, se eu acrescentar somente mais um, já vai me dar as 11 pessoas no mês. Sendo 11 em fevereiro, em janeiro, em março, não me importa. Então, eu somo um e eu chego à conclusão de que eu preciso de 121 pessoas. Esse problema é exatamente igual ao anterior. A única diferença é que a quantidade é diferente, aumenta. Mas o raciocínio é idêntico. Número 6. Qualquer coisa é só perguntar nos comentários, sempre lembrando. Jorge guarda suas blusas em uma das gavetas do seu armário. Estão na gaveta 5 blusas pretas, eu vou anotar. 5 pretas, 7 amarelas, 4 verdes, 1 rosa, 3 vermelhas, e mais o que? E 4 azuis. Tranquilão? Temos essas aí. Certa noite, no escuro, Jorge retira algumas blusas da gaveta. E a pergunta diz, a questão diz. Qual o número mínimo de blusas a serem pegas por Jorge, a fim de ter certeza, sempre certeza, né? Dúvida pra quê? Que foram retiradas ao menos duas blusas da mesma cor. E agora, Felipe? Da mesma cor, como é que faz? Sempre pior hipótese, lembra disso? Mesma cor, então a pior hipótese é o quê? Pegar cores diferentes. Então, digamos, ele retira a blusa lá, pega uma preta, aí retira a outra. Mesma cor? Não, cor diferente. Pega uma amarela, retira uma outra. Pega uma verde, retira uma outra. Pega uma rosa, retira uma outra. Uma vermelha, uma outra, uma azul. Então, teria lá, ó. Uma preta. Uma amarela. Uma verde. Uma rosa. Uma vermelha. E uma azul. A partir daqui, como eu já tirei uma de cada cor, qualquer outra retirada de blusa lá, já vai fazer par com alguma cor que ele já retirou. Concorda comigo? Então, pensando na pior hipótese, ele quer a mesma cor. Na pior hipótese, cores diferentes. Então, é somar geral aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já vou ter seis retiradas e acrescentar mais um. Por quê? Na próxima retirada, independentemente da cor, eu já vou ter duas blusas da mesma cor. Tranquilão? Então, eu preciso de, no mínimo, sete retiradas de blusa lá do armário. Vamos para a sétima e última questão. Em uma escola, há uma e somente uma turma de cada uma das séries do ensino fundamental, né? Primeiro ao nono ano. Em cada turma, temos 40 ou mais alunos. Todos os alunos dessas turmas, e apenas dessas turmas, estão no pátio. Qual o número mínimo de alunos que, escolhidos aleatoriamente, garante a escolha de, pelo menos, quatro alunos de uma mesma turma? Ah, Felipe, essa é diferente, né? Não, meu filho. É a mesma coisa. É tudo igual a esse tipo de questão. Ele quer, ó, número mínimo de, pelo menos, quatro alunos, o quê? Da mesma turma. Então, eu vou pensar, ah, na melhor hipótese, né? Não. Lembra disso. Isso é importantíssimo. Na pior hipótese. Se ele quer quatro alunos da mesma turma, então, eu vou pensar em pegar cada um aluno de uma turma diferente. Tranquilão? Então, eu tenho aí, ó, ele diz que tem somente uma turma de cada uma das séries. Eu tenho quais séries? Do primeiro ao nono ano. Logo, eu tenho nove séries. Concorda comigo? Então, eu vou tirar o menino lá, ó, ou uma menina, do primeiro, depois, outro do segundo, etc, etc, etc. Depois, oitavo, depois, nono. Um aluno ou aluna para cada turma. Tranquilo? Isso vai me dar o quê? Vai me dar nove alunos. Percebe que é bem parecido com a história lá dos meses? Só muda que agora não são mais meses, e sim alunos. A partir daí, se eu tirar um próximo aluno, seja do primeiro, do segundo, etc, etc, eu já vou ter pelo menos dois. Então, como ele quer pelo menos quatro, eu continuo com a pior hipótese. Então, ó, o primeiro, o segundo, etc, etc, etc. Do oitavo até o nono lá, eu já terei mais nove alunos. Então, se eu tirar mais um aqui, aí eu já vou ter pelo menos três. Mas ele quer pelo menos quatro, Felipe. Não vai mais uma vez, meu filho. Se você já tiver entendido a história que eu estou explicando no vídeo, você já foi direto e até acabou essa questão. Mas eu vou fazer ela bem tranquilamente, porque não necessitamos de pressa. Tranquilão? Olha lá, ó. Então aqui, pensando na pior hipótese, eu já vou ter um aluno por turma. Eu já fiz isso três vezes, ou seja, eu tenho já, ó, um aluno por turma, três alunos por turma, porque eu fiz três vezes. Tranquilão? Como ele quer pelo menos quatro alunos, a partir de agora, o próximo aluno que eu retirar já vai me dar os quatro alunos pelo menos por turma. Pode ser do primeiro, do segundo, não importa. Então, ó, nove vezes três, que é vinte e sete, mais um, para fechar os vinte e oito. E aí sim, minha resposta. Tranquilo? Qualquer dúvida, só botar nos comentários. Compartilha esse vídeo, dá o seu maravilhoso joinha. E se inscreva no canal se não for inscrito. Um forte abraço. Até o próximo. Abração. Fica com Deus.